Futura WrestleMania match! Batista Barsen e Jágena! O que é que vai ser aqui? Então vou lá! O que é que eu sou a? Claro! Eu quero ser um batista! Mas queremos todos! Se queremos, eu vou desmiser! Diz que estou batista! Olha, estou fazendo uma queixosa! Eu estou batista! Teste com uma picada! Estou na terceira picada! Se quer dizer é que não tem ninguém! Das é o meu cabelo desqualificado Onde é que é que é o meu cabelo? Vai ser desqualificado que é porque é o oi do afghan Ousmen Eu nunca estranho Vampiro Emo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vou nada Pensaram Pensaram mal Fazer bocaria Estava batista castanhos Aqui também batista castanhos Fazes bem É um castanho Também está castanho do jogo Esse é o jogo em que eles todos super pronunciados Fazer guitarras Eita com o corre preto Eita com o corre preto Gimpachi Eita com o gimpachi Por Deus, nós temos o melhor visto Quantos dias? Um mil? Um mil? Absalde Ele era o único que estava aqui visto Pô, se calhar é o único encorajo É o único que estava aqui Ou foi o primeiro? Ou foi o primeiro? É o mesmo é isso É o primeiro de Lovecraft E os únicos que estão aqui com o Alphur completo E é só seguir O que é isso? Ainda nem começou o primeiro do jogo Não, mas pelo que eu percebo que eu achei o Alphur da Encino completo Mas tu veste mal Ah, estás com medo Ah, mas quem é que o Alphur da Encino? Os únicos que estão aqui com o Alphur Eu já me estava a ver ter todo o desprezo Algar o tempo Comido e bem Comprar um caos de escapamento Sim Eu e a Zaldina de KBL Já sou amiga Uuu, eu meti a ver E a Zaldina de KBL Sim 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 Amém. Amém. Eu não sou João de Sena. Mas... Não, não sei o que faço só de finish. Não gostavas de ser João de Sena. Não, não gostava. Não, não gostava. É preto. Gostavas de ter milhões de euros. 100 dólares. 100 euros. É, é, é. É, é, Batista a estigar, Batista a estigar. É, Gandavus. É, Castile. É, Guerreiro de Alcalde. Vem Marilas. Estava aí. O dia a estigar-se. O dia a estigar-se. O dia a estigar-se. O dia a estigar-se. Fazer rir o amigo. Fazer perdê-lo. Aaaaaaah! Estava a cagar-se. Começa ao campo. O dia a estigar-se. Ah, Jabalinho. Estava a criar o pequeno. Tinha a criar o pequeno. Estava a criar o pequeno. Não, vamos fazer uma compra queira o outro. E cara aqui no segundo. Apetista. Apetista. Aaaaah, não tem errado. A maiores. A maiores. Para te violar, para te ajudar a matar Batista. Ora, milhões de anos de perdidos com esta porcaria que não tem esse nome. Ele não pode me dizer quem fica gancas. O problema era onde se seguia. Vamos ver lá que eu tinha este tipo. Seguiu, então. Foi. Foi. Oh, que difícil de sair de ouvir. Oh, que força eu tenho. Por Deus, pá! É que não é mais difícil de fazeres tudo. Pois é. Pois é, sabe a ser, mas tu não. Quanto fácil é que eu te peço mais logo. Só sabe a ser, parece a poder que... E a mim não tem um bocadinho, nunca deixado. Nunca deixado. Ainda mais fácil. Olha aqui esta tarde. Coal, I swear. I'm gonna rape you someday because you're gay. Mas é bem fácil. So good. So good. So good. So good. You and Mathis, and I'm like sooo offended, cause I'm like totally gay and I just countered your attack and whoa. BEST K-SEX EVER Ainda bem que cortes, amigo É tão bom o guardaço Mas não é... Não é porque Não sei... Pergunta... Fais viver-te Estás no soco Se não bater mais tens ganho É... 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 Se ele tiver... Qualquer dito que pode decidir bater isto por aqui dentro Tem de vilar, eu sei E os deixo Como se eu conseguisse fazer alguma coisa contra o ativo Podia não os deixar Ui, eu não deixo, eu posso Sai-me no quarto já Sai-me a correr Oi Se afia-me as cancha-me A corrigar para dentro Não tem o FU O STFU ainda Não tem... Não... Deixa-me fazer create a move set Mas o que é que ele tem aqui? Só FU? Tens FU 1 e 2 Só FU para ele É que o 1 não faz o que tem ninguém Qual é o grau? O 1 não faz o You Can't See Me O 2 é direto Ui... Tu não sei Puxa aí Isso é um mesmo... Não tem o que? Não tem o que? Uuuu... Outro tio! Uuuu... Penis lutativo 3 finishes Toma por aí Grande balde Com o primeiro tempo Para ganhar o primeiro plano Para ganhar Para ganhar Para a pior tivés do ene Eee... Tango 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 Basta esmai!